E um dos parceiros que apoiam o Bora de Bike é o Bem Saúde, que mantém um programa dedicado aos idosos com atividades que estimulam uma alimentação correta e outros hábitos saudáveis. Vamos ver juntos aqui. Uma aula super nutritiva com ingredientes saudáveis para pessoas de 60 a 80 anos e que incentiva bons hábitos. O setor de medicina preventiva do Bem Saúde realiza o Promovida, com aulas de alimentação, práticas de atividade física. O programa atua na prevenção primária, que é a mais importante na redução de problemas de saúde. São encontros realizados com profissionais de saúde onde entram nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, médicos, odonto, entra também toda a parte de saúde, no intuito de levar a informação de como eles podem ter atitudes para ter uma saúde, para ter uma vida mais ativa, uma velhice mais ativa e se manter saudável até o final da vida. O programa mudou hábitos deste casal. A atividade física é diária e o aprendizado com os profissionais tornou a vida mais agradável e totalmente saudável. Vem a professora de alimentação, nos dá aquela aula maravilhosa, coisas que a gente já esqueceu. Depois vem a psicóloga, maravilhosa, com as aulas que nos ajuda, nos orienta. Vem a parte física, a fisioterapeuta, a Ana, muito dedicada e nos dá todos os passos para uma saúde saudável. Tem muitas atividades, coisas que nos engrandecem e coisas que a gente aprende também. A gente está sempre aprendendo na vida, né? E essa é mais um aprendizado. São várias aulas com profissionais de diferentes especialidades que repassam orientações para os idosos. Nós vemos que quando eles iniciam aqui com a gente, eles têm muitos hábitos que vêm ao decorrer da vida, hábitos errados, que muitas vezes eles nem sabem que são hábitos que estão sendo feitos de maneira errada. E com as nossas explicações dos nossos profissionais, eles entendem o que estão fazendo, o que eles estão fazendo errado e conseguem modificar e alterar essas ações, dando mais saúde e mais bem-estar. Bem, saúde é tudo de bom. Dicas importantes.